Você vai estar dentro de um consultório médico com os teus exames na mão e vai lembrar dessa revelação. Escuta com atenção, porque tem uma pessoa que vai buscar os exames agora nessa próxima semana e no dia que você for buscar os teus exames, quando tu pegar a folha e ler, o médico te dá o resultado. Tu vai lembrar que no dia 9 de setembro, um sábado, que é hoje, Deus usou o profeta para falar contigo. Eu estou arrepiado, porque eu vejo você lendo os exames e a lágrima escorrendo pelo canto do olho. Escuta com atenção essa revelação. Eu estou arrepiado com esse mistério, que Deus não é Deus de confusão. Aquele que despreza a benção, a benção se aparta dele e diz o provérbio. Fica comigo que o mistério é forte, o mistério é que é fundo. Já coloca teu nome nos comentários que eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa e pela tua saúde. Aproveita, me siga, deixa eu ser profeta de Deus, boca de Deus na tua vida. Todo dia eu trago a revelação de Deus para a tua casa e fortaleça o conteúdo do profeta. Me ajuda, tá? Todo dia eu estou gravando, me ajuda no engajamento com o coração e me propulsionar. Escuta isso daqui. Você, por um dia desses, você marcou um exame, tá? Você faz os seus exames periódicos, tá? Como se fosse o seu check-up normal. Escuta com atenção. Porque tu estava preocupada com a tua saúde. Você andou sentindo alguns sintomas e você se preocupou e recorreu ao médico, foi fazer os exames. E de lá pra cá ficou na tua mente. Você ficou aflita, até com crise de ansiedade, tu tá malabaia, sérvia. O inimigo tá tentando te oprimir, colocando na tua mente que você tá com alguma coisa. Só que escuta com atenção. Porque hoje é sábado, dia 9 de setembro e Deus tá usando o vaso pra falar contigo. Não vai dar nada. Eu vejo você nessa próxima semana, você já vai aflita pro médico. Já tá com medo, tá aflita, tá preocupada com os exames. Só que quando você pegar a folha, eu vejo você no consultório. Quando você pegar a folha dos teus exames, olhar e vê lá tudo negativo, tudo ok. O médico fala assim, a tua saúde tá como de bebê. Eu vejo você abaixando a cabeça assim, sabe? Sair num peso do teu ombro. A glória é muito forte, aleluia. Sair num peso do teu ombro, você abaixa a cabeça assim, bem delicadamente. E fala, obrigado Senhor, muito obrigado. Aí quando tu falar isso, vai lembrar. Vai lembrar da revelação do profeta. Profeta Lucas Rodrigues foi boca de Deus na tua vida. Dizendo que Jeová Rafa, o Senhor Kisara, tá visitando a tua saúde. Tá visitando o teu corpo, tá visitando o teu organismo. Tá visitando o seu sistema neurológico. Tá visitando a tua... O Senhor, falara contigo no sábado, dia 9 de setembro, a respeito da tua saúde. Descansa. Fica tranquila, porque eu estou providenciando. Eu estou cuidando. Eu estou limpando o teu organismo. Eu estou sarando e visitando a tua saúde. E o meu nome será glorificado sobre a tua vida. Grande será a bênção na tua saúde que o Senhor te entrega. Toma posse.